Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula que vamos apresentar aqui no canal e no nosso blog com conteúdo muito significativo para você que quer entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, sobre como vender um imóvel com segurança, como comprar um imóvel com segurança, enfim, como compreender um pouco mais do dia a dia desse mercado tão importante da nossa economia nacional. Vamos falar hoje sobre como você faz para comprar um imóvel com segurança num financiamento bancário, ou seja, dentro de um financiamento, que é muito comum as aquisições de imóveis aqui no Brasil ocorrerem pelo financiamento bancário, seja pelo sistema financeiro de habitação, SFH, seja pelo sistema financeiro imobiliário, SFI. A maioria das transações imobiliárias no Brasil, elas ocorrem dentro desse sistema. Então, nós vamos fazer aqui um passo a passo, um bate-papo sobre os detalhes que você que não entende como funciona na prática o mercado imobiliário, eu vou passar aqui umas dicas bem interessantes para você, para ajudar você nesse caminho. Inicialmente, eu queria deixar aqui os meus contatos. Meu nome é Fabrício Junqueira, eu sou corretor de imóveis aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A minha inscrição no Cresce está aí na tela para você ver. Convido você a acessar o meu site www.junqueiroimóveis.com.br. Como qualquer site imobiliário, lá você vai encontrar as ofertas de imóveis que nós temos aqui na região. Mas tem também o blog, né? Eu gosto sempre de chamar as pessoas a assistirem o blog, porque ali tem muitos textos falando sobre o mercado imobiliário, notícias do mercado, aqui da região onde eu atuo, e também essas aulas. Você que está assistindo essa aula hoje, se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver que no canal tem outras aulas também. E se você estiver assistindo pelo blog, é só procurar aí que você vai achar mais aulas que nós temos. Convido também você a acessar o Instagram, no arroba Fabrício Junqueira Corretor, a minha página no Facebook, com o meu nome, e também no YouTube, você pode encontrar esses materiais. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre a compra com segurança no financiamento imobiliário, pelo banco. E qual a importância desse tema? A compra de imóveis, ela por si só é um ato complexo, diferente da compra que você faz de outros bens na sua vida, bens de consumo, alimentos, enfim, qualquer compra que você faz, a compra de um imóvel, até pelo seu alto valor, ela é um ato complexo, que envolve várias etapas até o comprador finalizar o ato e ter a posse do imóvel adquirido. E esse fato ocorre até mesmo numa compra mais simples possível. Então, a gente que trabalha no mercado, a gente vê muitas situações em que a venda, ela ocorre de maneira muito tranquila, muito rápida. Você, de um lado, tem um comprador que já está com dinheiro liberado, muitas vezes ele tem até um dinheiro guardado e ele vai usar aquele dinheiro para comprar o imóvel. Do outro lado, você tem um vendedor que, às vezes, já tem até as certidões prontas, o cartório escolhido, tem tudo muito rápido. Então, ainda que seja uma venda rápida, a compra de um imóvel é um ato complexo, ela envolve etapas, não é verdade? E, dando sequência aqui, numa compra por financiamento bancário, existem mais formalidades ainda do que uma compra à vista. Nesse sentido, é fundamental você, comprador, saber exatamente cada passo que deve dar para obter sucesso e evitar riscos. Então, esse tema que nós estamos trazendo aqui nessa aula de hoje, ele é de extrema importância, principalmente no mercado, como nós temos, como eu disse no início, em que a maioria das transações imobiliárias ocorrem por financiamento no sistema financeiro de habitação. Então, você que está querendo comprar um imóvel, até você que está querendo vender, é importante você entender os passos que devem ser dados para que essa transação ocorra com o máximo de segurança e tranquilidade. Eu gostaria também de dizer aqui, que nessa aula, nós não vamos tratar da contratação do seu crédito imobiliário junto ao banco, diferenças entre taxas de juros, planejamento financeiro, etc. Esse assunto é mais recomendado ser tratado diretamente entre o corretor de imóveis da sua confiança e a instituição bancária que você contratar. Então, quando a gente fala em financiamento bancário, existem muitas dúvidas, né? E quando a gente está falando na contratação do financiamento, qual taxa que é melhor, se é tabela price, tabela saque, enfim, esses detalhes técnicos, nós não vamos abordar nessa aula aqui. Esses detalhes, você vai ter um entendimento muito maior deles, se você estiver lidando direto com o corretor durante o atendimento e até mesmo esse corretor junto com você e o profissional do banco vão te dar a devida orientação, tá bom? Então, nós vamos abordar aqui qual deve ser a sua estratégia dentro do mercado imobiliário, ou seja, como escolher corretamente o imóvel, quando pagar o dinheiro de recursos próprios, quando pagar os tributos e etc. Então, aqui nós vamos abordar um assunto que extrapola o entendimento comum de financiamento. Aqui nós vamos tratar de fato como você deve lidar no dia a dia na hora de fechar um negócio no imóvel, tá bem? Então, vamos ao passo a passo para comprar com segurança no financiamento bancário. A primeira dica que eu passo para você aqui é a seguinte, tenha o seu crédito aprovado antes de buscar um imóvel, tá bem? É muito importante isso. Então, como eu disse, embora aqui nós não vamos falar de abertura de crédito, taxa de juros, etc., o primeiro passo a adotar é de aprovar o seu crédito junto ao banco. Dessa forma, você já saberá o limite do seu orçamento, saberá o quanto deve ter de recursos próprios, uma vez que o banco não financia 100% do valor do imóvel, ele sempre pede que você tenha um valor de entrada e podendo, dessa maneira, você ir ao mercado buscar um imóvel que se encaixe nesse perfil. Então, é fundamental você aprovar o seu crédito antes de buscar um imóvel, porque aí você já vai, quando você for procurar esse imóvel, você já tem tudo preparado da sua parte, você já sabe até que valor você pode financiar, você já tem o dinheiro que você tem que dar do seu bolso, né? Uma vez que o banco não financia 100%, né? Então, digamos, você quer comprar um imóvel de 100 mil e o banco faz a sua análise de crédito e aprova para você a compra de um imóvel de 100 mil. Porém, a maioria dos bancos, eles financiam no máximo 80% desse valor. Então, se você pretende comprar um imóvel de 100 mil, você obrigatoriamente vai ter que ter 20 mil reais guardado em dinheiro. Se você não tiver esse valor, você vai ter que levantar de alguma forma, vender um carro, vender algum bem seu para você reunir esse valor. Então, nesse momento, essa primeira dica já serve para você esclarecer uma série de coisas que você talvez não tenha pensado. Então, você precisa aprovar o seu crédito antes de buscar um imóvel. E aí, você pode ir diretamente no banco da sua confiança, onde você tem conta, ou usar o corretor de imóveis da sua confiança para te ajudar a esclarecer essa situação. O passo número dois é procure no mercado o imóvel no seu perfil. Então, uma vez que você cumpriu o passo número um e teve seu crédito aprovado junto ao banco, é hora, aí sim, de você pesquisar um imóvel para comprar. Então, você deve fazer essa busca no maior número de canais de divulgação possíveis que você puder. Não se limite só à internet. Hoje em dia, a internet é responsável por cerca de 80% do tráfego de compradores de imóveis. Cerca de 80% deles fazem a compra do imóvel procurando pela internet, né? Lógico, no final eles visitam o imóvel e fazem a negociação fisicamente entre as pessoas e tudo. Mas a pesquisa, 80% dos compradores fazem a pesquisa só pela internet. Mas eu aconselho você a não ficar só na internet. Você procure sim buscar em jornais. A gente sabe que o jornal tem uma tendência a desaparecer, mas ele existe. Ele existe e você consegue encontrar oportunidades anunciadas em jornais. E você também deve, até mesmo, visitar pessoalmente a região que interessa para você, onde você quer comprar, e dar uma olhada, rodar pelas ruas. Às vezes você encontra uma placa lá de vende-se, pode falar com as pessoas, enfim. Então, busque o máximo de canais de divulgação. E a outra dica é que você não deve se limitar ao valor do seu crédito. Como eu citei lá no exemplo, no início, você às vezes teve um crédito aprovado de 100 mil, e você tem lá já os 20 mil de recursos próprios, e agora você está buscando um imóvel. Mas você não se limite a procurar imóveis apenas do valor até 100 mil. Você pode procurar imóveis que estejam um pouco acima do seu valor limite. Por que isso? Porque é muito comum, na hora que você encontrou, por exemplo, um imóvel que está um pouco acima do valor do seu crédito, você faz uma proposta e os proprietários costumam aceitar. É muito comum os proprietários no mercado aceitarem propostas que variem de 5% a 10% do valor que está anunciado lá onde você viu, seja na internet ou no jornal. Tá certo? A terceira dica que eu dou para você, agora nós vamos de fato entrar num ponto que tem mais relação com a compra por financiamento, tá bem? É lógico, o primeiro passo é você ter o crédito aprovado, então isso ocorre sem dúvida quando você vai financiar, mas o passo 2, que era de buscar um imóvel no mercado, isso aí acontece de forma igual, tanto para a compra por financiamento, quanto para a compra à vista. Agora, esse terceiro passo, a gente já começa a entrar na parte mais prática da compra por financiamento e é importante você estar atento. Então, dica número 3, o imóvel escolhido deve ter condições de ser financiado. Então, apesar de ter crédito para adquirir o imóvel que você escolheu, é necessário que o imóvel esteja apto a ser financiado. Os bancos só financiam imóveis com documentação em dia e o impressionante agora, cerca de 50% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade. Esses dados são do Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje é o ministério que absorveu o antigo Ministério das Cidades. Então, desde favelas a condomínios de luxo, milhões de imóveis apresentam problemas na sua documentação, bem como a pessoa dos proprietários pode ter algum tipo de restrição. Então, é fundamental você, quando procurou na internet ou no jornal, aquele imóvel, primeiro você teve seu crédito aprovado, aí você foi para o mercado, achou um imóvel que te interessou, é fundamental você saber se aquele imóvel que te interessou, se ele tem condições de ser financiado. Portanto, após ter conhecido o imóvel que pretende financiar e até mesmo tendo negociado o preço de venda com o proprietário, digamos, como eu disse, você pegou um imóvel ali que está um pouco acima do seu limite, negociou com o proprietário, ele baixou um pouco o preço, vocês chegaram no entendimento. Mesmo assim, você deve tomar as seguintes medidas que nós vamos citar agora para você. Letra A, peça as certidões exigidas pelo banco. Então, quando você vai fazer um processo de financiamento pelo banco, você tem que cumprir, basicamente, duas etapas principais. A primeira é a aprovação do seu crédito, então você vai apresentar documentos, vai lá, enfim, passar pela análise de crédito e o banco vai liberar para você uma quantia para você poder financiar. Feito isso, você vai ter que ter a aprovação do imóvel. Então, quando você tem que fazer a aprovação do imóvel, você tem que apresentar essas certidões aí que estão na letra A, que é a certidão atualizada de ônus reais. E o que significa isso? É uma certidão da matrícula do registro desse imóvel no cartório. Então, você vai, com a ajuda do seu corretor, ele vai pedir uma certidão atualizada de ônus reais dessa matrícula. Ônus reais por quê? Porque vai aparecer nessa certidão se há algum ônus sobre esse imóvel, se ele tem alguma dívida, se ele tem algum sequestro, se ele tem algum gravame que impeça ele de ser vendido. Então, você tem que apresentar a certidão de ônus reais, o espelho do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, e uma certidão negativa de imposto, quer dizer, que não tem dívidas junto à prefeitura. Estando prontas, peça ao seu corretor e também ao seu advogado de confiança, se você estiver assessorado por um advogado, para analisar esses documentos. Bem como você deve enviar ao banco esses documentos, como parte da etapa do financiamento, para que o jurídico deles analise também. Então, essa é a etapa, a letra A. Dando sequência, vamos à letra B. Estando tudo ok com a documentação, você deve solicitar ao banco para fazer a avaliação do imóvel com o banco enviando o engenheiro avaliador ao local e dando seu parecer aprovando o imóvel. Então, quando a gente fala que o imóvel tem que ter condições de ser financiado, além dessa documentação, dessas certidões que você precisa analisar, você também tem que pedir para o banco enviar o engenheiro ao local para fazer a avaliação, para ele constatar que aquele imóvel que você está comprando, o banco aceita aquele valor como sendo o valor correto de mercado. Está certo? E aí, o engenheiro dando o ok, aprovando o imóvel, você vai para a letra C, que é pedir as demais certidões do imóvel e dos proprietários obrigatórias quando registrar o contrato no cartório. Então, o contrato que você assina no banco, ele nada mais é do que a escritura de compra e venda que você faria no cartório se fizesse a compra à vista. Então, quando você faz uma compra no cartório, você é obrigado a apresentar diversas certidões para que o cartório confira a idoneidade da negociação e lavre o ato de escritura. Então, a mesma coisa você vai fazer com o banco, só que o banco não pede essas certidões obrigatoriamente quando faz o contrato. Então, é recomendável que você já tire essas certidões antes, porque depois esse contrato vai para o cartório do registro de imóveis e aí sim serão necessárias essas certidões. Então, é necessário que você já peça tudo isso como essa terceira etapa para você comprar com segurança. Mas um detalhe é o seguinte, essas certidões via de regra, elas são custeadas obrigatoriamente pelos proprietários, ou seja, por quem está vendendo. Porém, caso eles não tenham dinheiro para custeá-las nessa etapa, ou até mesmo se recusarem a fazê-lo, você, em nome da segurança do negócio que vai celebrar, deve custear essas certidões. Então, eu peço a você e recomendo a você que você não economize nesse ponto, porque você economizar nesse ponto e ter algum problema escondido por trás vai lhe causar enormes prejuízos lá na frente. Então, é importante até mesmo você custear do seu bolso essas certidões para você ter garantia que está tudo certo. O que vai acontecer é o seguinte, você a princípio vai ter um gasto, mas você finalizando, efetivando o negócio com aquele proprietário dando tudo certo, você pode até mesmo utilizar a maioria dessas certidões, ou se o processo for rápido, você pode usar todas essas certidões no registro, e aí você não terá prejuízo nenhum, pois aí sim o proprietário terá que pagar e ele pode ressarcir você. O quarto passo é esse que eu indico aqui para você. Só celebre sinal e dê algum valor ao proprietário quando tiver a aprovação do financiamento pelo banco. Então, seguindo os passos que nós falamos, você lá no início aprovou o seu crédito, depois número dois você procurou o imóvel no mercado, aí número três você verificou se o imóvel tem condições de ser financiado e chegamos agora nessa etapa. Então, realizada a vistoria pelo engenheiro contratado pelo banco e tendo o mesmo dado parecer aprovando o imóvel, bem como o banco analisado a documentação e também dado ok, o banco então autoriza a emissão do contrato de compra e venda. Em alguns casos, ele pede o pagamento da guia do ITBI e também o pagamento do Laudeme, se for o caso. Então, quando a gente chegou nessa etapa, onde a documentação foi aprovada pelo banco, a vistoria foi aprovada pelo engenheiro e o banco deu ok, a gente já está na etapa final. Basicamente, o que vai acontecer é o banco emitir o contrato de compra e venda, que é a própria escritura do imóvel. Então, o que acontece às vezes é que o banco, ele pede então que você apresente a guia do ITBI. O que é o ITBI? Toda transação de imóvel onerosa, a compra e venda, por exemplo, aqui que nós estamos falando, você tem que pagar junto à prefeitura da sua cidade o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, você vai lá, paga esse imposto e apresenta a guia para o banco poder descrevê-la no contrato de compra e venda. E em alguns locais, existe também o pagamento do Laudemio, que é garantido pelo Instituto da Infiteuse, onde você tem imóveis que são chamados imóveis foreiros. Ou seja, são entidades que detêm o domínio daquela terra e você pede então a transferência do domínio útil. O vendedor pede a transferência do domínio útil para poder ser feita a escritura do imóvel ou o contrato de compra e venda. Então, quando chega nessa etapa, a gente já tem uma sinalização clara do banco de que o financiamento está totalmente aprovado. Então, o negócio vai acontecer, entendeu? Então, quando chega nesse momento, aí sim você tem condições de dar algum pagamento para o proprietário, enfim, fechar e concretizar de fato algum negócio. Então, se você não chegou nessa etapa, você não celebre nenhum tipo de sinal, por mais que haja alguma pressão do proprietário para fechar, exigindo que você feche o negócio ou até do corretor que estiver com você, você só fecha o negócio, só dê algum dinheiro de pagamento para esse proprietário quando você chegar nessa etapa. Então, quando passou tudo isso que nós falamos, aí sim, nesse momento, você poderá celebrar um contrato preliminar com esse proprietário vendedor, um sinal como princípio de pagamento pelo imóvel, enquanto não é emitido o contrato de compra e venda no banco. Nesse sinal, você pode pagar a ele o valor correspondente aos recursos próprios que você aprovou no seu financiamento. Então, é como a gente falou lá no início, você tem um crédito aprovado de 100 mil, você obrigatoriamente tem que ter pelo menos 20 mil de recursos próprios. Então, você fez todo o trâmite do financiamento, a documentação foi aprovada, o laudo do engenheiro foi aprovado pelo banco, e aí o banco ou já mandou emitir o contrato de compra e venda ou pediu para você apresentar a guia do ITB e paga, aí sim, nesse momento, você pode, se o proprietário exigir de você, você pode celebrar com ele um sinal e princípio de pagamento, para quem não sabe o que é sinal, sinal é aquele instituto que está previsto nos artigos 417 a 420 do Código Civil, que nada mais é do que o pagamento, o adiantamento. Você vai fazer um adiantamento para fechar determinado negócio e você dá o chamado sinal. Então, você pode muito bem celebrar um sinal com ele a partir do momento que você vê que o contrato de compra e venda está em vias de ser emitido. Por fim, a recomendação é que só neste momento você faça algum tipo de pagamento, pois você terá a certeza de que o banco aprovou o imóvel e está emitindo o contrato, que efetivará a transação, portanto. O ideal mesmo é que você só pague algum valor ao proprietário de recursos próprios no dia de assinar o contrato no banco. Esse é o cenário ideal. Porém, como o mercado imobiliário é muito dinâmico e essa burocracia de aprovação do financiamento costuma levar algumas semanas, não celebrar sinal algum com o proprietário pode deixar, acabou saindo errado aqui, é deixar, né? Você suscetível a ver algum outro comprador chegar e apresentar uma proposta melhor ao proprietário e ver o imóvel ser vendido sem poder fazer muita coisa para evitar. Então, essa coisa do sinal, ela também tem um lado que é de certo risco, porque você, a compra pelo financiamento bancário, como eu disse lá no início do nosso bate-papo, ela é mais burocrática, são muitas etapas que você deve cumprir até você finalizar esse processo. Então, você como comprador quer fazer a coisa com toda segurança, então você vai no passo a passo na cautela, mas do outro lado, você tem um proprietário vendedor que nem sempre vai estar na mesma sintonia de você. Às vezes, ele está com pressa de vender, ele está precisando com muita urgência do dinheiro, então você, ao não celebrar nenhum tipo de sinal, não celebrar nenhum contrato preliminar com ele, de certa forma, esse negócio, ele está no ar, ele está suscetível a não acontecer, porque vocês não celebraram nenhum contrato preliminar, você não pagou nenhum valor para ele. Então, como eu disse, o ideal é você pagar algum valor para ele, o valor de recursos próprios, o ideal é você pagar para ele só lá no dia de assinar o contrato. Mas como demora para chegar nesse dia de assinar o contrato, é muito comum você, às vezes, está correndo risco de chegar alguém, de repente, o imóvel está no mercado à venda, chega uma pessoa, até mesmo para pagamento à vista, ela chega lá, conversa com o proprietário e eles fecham o negócio e você está lá com o seu financiamento, com o seu processo no banco acontecendo, e o proprietário já vendeu o imóvel. Isso não é incomum de acontecer isso, por mais que você queira, posteriormente, exigir alguma indenização dele, por você ter perdido essa chance, o fato é que você está suscetível a isso. Então, é importante você estar atento à negociação, com quem você está celebrando o negócio, para ter a sensibilidade de ver como é a atitude desse proprietário. Se ele é uma pessoa que está com pressa de vender, está toda hora cobrando, está ameaçando pular fora do negócio, aí sim, a partir do momento que você teve o mínimo de segurança de que o financiamento foi aprovado, você aí sim celebre logo um sinal com ele para você manter essa negociação amarrada e você conseguir finalizar tranquilamente. E por fim, eu deixo aqui para você o quinto passo, deste passo a passo, que é os detalhes ao assinar o contrato de compra e venda. E basicamente, eu dou duas dicas para você. O contrato de compra e venda, ele já vem, já com todas as regras, tanto da compra e venda em si, como faz uma escritura no cartório, e também com informações sobre o financiamento que você, comprador, está celebrando com o banco, que não necessariamente são situações em que o proprietário tem alguma coisa a ver, embora vai estar tudo no mesmo documento que você vai assinar. Então, o ponto principal que eu deixo aqui para você é o seguinte, exija a posse do imóvel no dia de assinar o contrato no banco. Está certo? Essa é a dica principal que eu dou para você. Por que eu estou falando isso? Como nós dissemos, o banco não financia 100% do valor do imóvel. Então, você, seja no sinal que você deu antes, seja no dia do contrato de compra e venda, na hora que você deu os recursos próprios para ele, na hora de assinar o contrato de compra e venda, esse proprietário vendedor, ele não vai receber o dinheiro total do financiamento naquele ato. Ele não recebe. O que acontece é o seguinte, você assina o contrato de compra e venda no banco, aí você tem que passar por mais uma etapa, que é a do registro deste contrato no cartório do registro de imóveis. Então, só quando esse contrato volta registrado do cartório, é que o dinheiro é liberado para o proprietário poder acessar. Então, quando você assina o contrato de compra e venda no banco, o banco faz o crédito para o proprietário desse valor. Porém, esse valor fica retido, aguardando o contrato voltar do registro, para aí sim ser liberado para o vendedor. Então, é muito comum, não é incomum, o proprietário de um imóvel não querer dar a posse para você do imóvel, porque esse dinheiro está retido. Então, às vezes ele exige que volte o contrato do registro, para que libere o dinheiro para ele, para ele aí sim entregar a chave do imóvel para você. Porém, isso é um erro. Isso não deve acontecer, porque quando você assina o contrato, é como eu disse aqui no texto aqui, quando você assina o contrato de compra e venda no banco, naquele momento está expresso no contrato que está sendo dada a quitação do valor para o proprietário do imóvel. Entende? Então, se o proprietário do imóvel está dando quitação, ou seja, ele está declarando que está recebendo o valor total, ele é obrigado a entregar a chave do imóvel para você. Não tem motivo para ele ficar segurando isso, a menos que vocês combinem um prazo para ele te entregar o imóvel, às vezes ele mora no imóvel, ele precisa se mudar, então é diferente. Agora, se não há nenhuma combinação prévia sobre isso, ele é obrigado a entregar a chave para você no dia da assinatura do contrato. E o outro detalhe dessa exigência que eu falo para você, é porque a partir do momento que você assinou o contrato de compra e venda, 30 dias depois você já vai ter que pagar a primeira prestação do imóvel. Então, se você, de repente, está morando de aluguel e você já está fechando esse negócio para já se mudar, é fundamental você já ter a posse do imóvel, porque senão você vai ter que, além de continuar pagando o aluguel onde você mora, você também vai ter que pagar a prestação da casa, ou do imóvel que você comprou. Então, é importante você exigir a posse desse imóvel. E a última dica é que você leve o contrato para registro o mais rápido possível. Por quê? Porque quando você assina o contrato de compra e venda, você tem um prazo para entregar esse contrato de volta ao banco já registrado, que normalmente é de 60 dias. Então, quando você entrega o contrato no cartório para registro, o cartório tem 30 dias úteis para devolver esse contrato registrado para você. Então, só aí você já perdeu um prazo bem grande desse que o banco dá para você. Então, se você demorar muito para fazer isso, você corre o risco de entregar o contrato de volta no banco com o prazo vencido e a negociação ser cancelada. Então, é muito sério isso. Então, é importante você, a partir do momento que você assinou o contrato de compra e venda, você imediatamente levá-lo a registro o mais rápido possível. Daí, mais uma vez, a importância de você já ter todas as certidões, ter tudo na mão para você acelerar esse processo. Então, eu deixo aqui a minha gratidão por você, está até agora aqui assistindo com a gente esse material. Agradeço a sua audiência. E você fica livre também, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui com a gente, qualquer dúvida, sugestão de algum tema que você queira sobre o mercado imobiliário, eu deixo aqui os meus contatos aqui mais uma vez, o site www.junqueiremoveis.com.br, onde você acessa lá o nosso blog, o nosso conteúdo, pode deixar comentários e pode ver os nossos imóveis também, o Instagram e o Facebook, também tem muito material bacana, e o YouTube aqui também é a nossa página. Se você estiver assistindo essa aula, seja pelo blog, seja pelo YouTube, eu convido você a dar o like aí e se inscrever para poder continuar acompanhando aí as aulas que a gente vai postar periodicamente. Também um grande abraço e muito sucesso aí na sua vida. Muito obrigado.